Um pouco de passado Que já não volta Há coisas nas vidas que nem faz sentido a gente esconder É só um pouco de mim Depois também atenção no que estás a ouvir É só um pouco de mim Se me metia aquilo que eu vivi na street É só um pouco de mim Foi no sédução da brilhagem onde eu o que sim É só um pouco de mim 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 Eu era uma delugência que navega a pela rua Andava longe de eles de consumir e ruídas Não comportava nem respeitava contra mãe Não ligava nada e achava que vida só vai Passando o tempo me fiz dentro das forças armadas E de lá pensei que a minha vida mudava Mas só que eu me tornei incorrigível Nada mudou, niga, venho infragível Andei no mundo de amães a vida louca Aonde jovens mestre nascem, usavam drogas Causavam pânico em casa ou na rua Por razão, gastavam uma fortuna Jovem sem abrigo, vê a polícia como inimigo Na rua discriminado e chamado de bandido Mas hoje em dia já não há felicidade Os perela vila, os perela liberdade Hoje também atenção no que está a ouvir Só um pouco de mim Simplesmente é aquilo que eu vivi na Suíça Só um pouco de mim Foi no centro da Tulajo onde eu cresci Simplesmente é aquilo que eu vivi na Suíça E de lá minha vida foi que eu cresci Simplesmente é aquilo que eu vivi na Suíça Depois do mundo tempo minha vida mudou O homem inconsciente e blé que te tornau Refugio, sinagreta, deixando-lhe ilusão Agora quando eu te perteno uma religião Como um homem que viveu apelando apache Caminho 100% esquece o que ficou para trás A vida é bela e hoje descobri Procuro nessa estrada um milhão para mim E também melhor assim Deixar de ser aquilo que eu era não foi o fim Foi o começo de uma vida nova Então, mãe niga, nunca me põe a prova Conheço bem a realidade da vida suburbana Realidade da vida suburbana Só um pouco de mim, mãe niga Black G, 1L E eu sou um pouco de mim, filho E eu sou um pouco de mim, filho E eu sou um pouco de mim, filho No pouco de verdade eu já peguei já inflatei Tchau, tchau.